Conto um conto o apresenta de Arthur Clarke Os nove trilhões de nomes de Deus Narração Marcelo Fávaro 1953 Essa é uma petição tanto incomum, disse o Dr. Wagner Com o que esperava ser um comentário plausível É que eu recorde É a primeira vez que alguém pediu um computador Para um monastério tibetano Eu não gostaria de me mostrar inquisitivo Mas me custa pensar que em seu estabelecimento Haja aplicações para semelhante máquina Poderia me explicar o que tentam fazer com ela? Com muito prazer, respondeu Yama Arrumando a túnica de seda E deixando cuidadosamente a um lado a régua de cálculo Que tinha usado para efetuar a equivalência entre as moedas O seu computador Mark V Pode efetuar qualquer operação matemática rotineira Que inclua até dez cifras Entretanto, para o nosso trabalho Estamos interessados em letras E não em números Quando tiverem sido modificados os circuitos de produção A máquina imprimirá palavras E não colunas de cifras Eu não compreendo É um projeto em que estivemos trabalhando durante os últimos três séculos De fato, desde que se fundou o Yamaísmo É algo estranho para o seu modo de pensar E assim espero Que me escute com mentalidade aberta Enquanto eu o explico É, naturalmente Na realidade É muito singelo Estamos fazendo uma lista Que conterá todos os possíveis nomes de Deus O que quer dizer? Temos motivos para acreditar Continu Yama, imperturbável Que todos esses nomes se podem escrever Com não mais de nove letras em um alfabeto que idealizamos E estiveram fazendo isto durante três séculos Sim Suponhamos que nos custaria ao redor de quinze mil anos para completar o trabalho Oh, exclamou o doutor Wagner com uma expressão tanto aturdida Agora eu compreendo Por que quiseram alugar uma de nossas máquinas Mas qual é exatamente a finalidade deste projeto? O Yama vacilou durante uma fração de segundo E Wagner se perguntou Se o tinha ofendido Em todo caso, não houve indicação alguma de zanga na resposta Chame-o o ritual se quiser Mas É uma parte fundamental de nossas crenças Os numerosos nomes do ser supremo que existem Deus Jeová Alá Etc Só não são etiquetas feitas pelos homens Isto encerra um problema filosófico De certa dificuldade Que não me proponho discutir Mas Em algum lugar Entre todas as possíveis combinações de letras Que se podem fazer Estão os que poderiam chamar verdadeiros nomes de Deus Mediante uma permutação sistemática das letras Tentamos elaborar uma lista Com todos esses possíveis nomes Eu compreendo Começaram com o A E continuaram até o Z, 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 Z Exatamente Embora Nós utilizemos Um alfabeto especial próprio Modificando os tipos eletromagnéticos das letras Arruma-se tudo E isto é muito fácil de fazer Um problema bastante interessante É o de desenhar circuitos para eliminar combinações ridículas Por exemplo Uma letra deve figurar Mais três vezes consecutivas Três? Certamente você quis dizer dois Não Três é o correto Temo que me ocuparia muito tempo a explicar porquê Mesmo que você entendesse nossa linguagem É, estou seguro disso Disse Wagner apressadamente Siga Por sorte Será coisa singela adaptar seu computador a este trabalho Posto que Uma vez sendo programado adequadamente Permutará cada letra por turno e imprimirá o resultado O que nos demoraria 15 mil anos Se poderá fazer em 100 dias O doutor Wagner ouvia os débeis ruídos das ruas de Manhattan É, situadas muito abaixo, claro Estava em um mundo diferente Um mundo de montanhas naturais Não construídas pelo homem Nas montanhas remotas de seu longínquo país Aqueles monges tinham trabalhado com paciência Geração após geração Enchendo suas listas de palavras sem significado Havia algum limite às loucuras da humanidade Não obstante Não devia insinuar sequer seus pensamentos O cliente sempre tinha razão É, não há dúvida Replicou o doutor De que podemos modificar o Mark V Para que imprima listas desse tipo Mas O problema da instalação e a manutenção Já me preocupa mais Chegar ao Tibete nos tempos atuais Não vai ser fácil Nos encarregaremos disso Os componentes são bastante pequenos Para se transportarem em avião Este é um dos motivos de termos escolhido sua máquina Se você a pode fazer chegar à Índia Nós proporcionaremos o transporte dali E querem contratar dois dos nossos engenheiros? Sim Para os três meses que devem durar o projeto Eu não duvido de que nossa sessão de pessoal Lhes proporcionará as pessoas idôneas O Dr. Wagner fez uma anotação na caderneta que tinha sobre a mesa Há outras duas questões Antes que pudesse terminar a frase O Yama tirou uma pequena folha de papel Isto é o saldo de minha conta no banco asiático Obrigado É bom Parece ser adequado A segunda questão é Tão corriqueira que vacila em mencioná-la Mas é surpreendentemente a frequência com que o óbvio se passa por cima E que fonte de energia elétrica vocês têm? Um gerador diesel Que proporciona 50 kW a 110 volts Foi instalado faz 5 anos e funciona muito bem Faz a vida do monastério muito mais cômoda Mas na realidade foi instalado para proporcionar energia aos alto-falantes Que emitem as preces É, certamente, admitiu o Dr. Wagner Devia havê-lo imaginado A vista do parapeito era vestiginosa Mas com o tempo se acostuma a tudo Depois de três meses George Henley não se impressionava pelos dois mil pés de profundidade do abismo Nem pela visão remota dos campos do vale semelhantes A quadros de um tabuleiro de xadrez Estava apoiado contra as pedras polidas pelo vento E contemplava com desplicência as distintas montanhas Cujos nomes nunca se preocupou em averiguar Aquilo, pensava George Era a coisa mais louca que lhe tinha ocorrido jamais O projeto Shangri-La Como alguém o tinha batizado nos longínquos laboratórios Desde fazia já semanas O Mark V estava produzindo acres de folhas de papel Cobertas de malimáteas Pacientemente, inexoravelmente O computador ia Dispondo letras em todas suas possíveis combinações Esgotando cada classe antes de começar com a seguinte Quando as folhas saiam das máquinas de escrever eletromáticas Os monges as recortavam cuidadosamente E as pregavam a uns livros enormes Uma semana a mais e com a ajuda do céu teriam terminado George não sabia que escuros cálculos tinham convencido aos monges De que não precisavam preocupar-se com as palavras de 10, 20 ou 100 letras Um dos seus habituais quebra-cabeças Era que se produzisse alguma mudança de plano E que o grande Yama A quem eles chamavam de Sun Jave Anunciasse de repente Que o projeto se estenderia aproximadamente Até o ano de 2060 da era cristã Eram capazes de uma coisa assim George ouviu que a pesada porta de madeira Se fechava de repente com o vento Enquanto Chuck entrava no parapeito E se situava ao seu lado Como de costume Chuck ia fumando um de seus charutos puros Que lhe tinham feito tão popular entre os monges Parece que eles estavam completamente dispostos A adotar todos os menores e grande parte dos maiores prazeres da vida Isto era uma coisa a seu favor Podiam estar loucos Mas não eram tolos Aquelas frequentes excursões Que realizavam a aldeia abaixo por exemplo Escuta George Disse Chuck com urgência Soube algo que pode significar um problema O que aconteceu? Não funciona bem a máquina? Esta era a pior contingência que George podia imaginar Era algo que poderia atrasar a volta E não havia nada mais horrível Tal como ele se sentia agora A simples visão De um anúncio De televisão lhe pareceria maná caindo do céu Pelo menos Representaria um vínculo com a sua terra? Não, não é nada disso Chuck se instalou no parapeito O que não era habitual nele Porque normalmente lhe dava medo o abismo Eu acabo de descobrir Qual é o motivo disso tudo E o que quer dizer? Eu pensava Que sabíamos Certo Sabíamos o que os monges estão tentando fazer Mas não sabíamos Porque é a coisa mais louca Isso já tenho ouvido Grunheu George Mas o velho Que acaba de falar com clareza Sabe que acorde cada tarde para ver Como vão saindo as folhas Pois bem Esta vez parecia bastante excitado Ou pelo menos Mais do que está acostumado a estar normalmente Quando lhe disse Que estávamos no último ciclo Me perguntou no seu Inglês tão fino Se eu tinha pensado alguma vez No que tentavam fazer E eu disse que eu gostaria de sabê-lo E então Ele me explicou Segue Eu vou captando Fala Fala O caso é que Acreditam Quando tiverem feito a lista De todos os nomes E admitem Que há uns nove trilhões Deus terá alcançado Seu objetivo E a raça humana Terá acabado aquilo Para o qual foi criada E não haverá sentido algum Em continuar E certamente A ideia mesma É algo assim como Uma blasfêmia E então Que esperam que façamos Suicidar-nos Não Não há nenhuma necessidade disso Quando a lista estiver completa Deus entra em ação E simplesmente Acaba com todas as coisas Ah Já compreendo Quando terminarmos O nosso trabalho Terá lugar O fim do mundo Chuck deixou escapar Uma risadinha nervosa Isso É exatamente O que disse Alsan E Sabe Qual O que ocorreu Olhou-me De um modo muito estranho Como se eu tivesse falado Alguma estupidez Na classe E disse Não se trata De nada Tão corriqueiro Como isso George esteve pensando Durante alguns momentos Isto é o que eu chamo De uma visão ampla Do assunto Disse depois Mas o que Supõe que Deveríamos fazer A respeito Eu não vejo Que isso Signifique a mais A mínima diferença Para nós Ao fim E ao cabo Já sabíamos Que estavam loucos Sim Mas não te dá Conta Do que Se pode Passar Quando a lista Estiver acabada E o plano final Não der certo Ou não ocorra O que eles esperam Seja o que for Podem nos culpar Pelo fracasso É a nossa máquina Aqui estiveram usando Essa situação George eu não gosto Nem um pouco Compreendo Disse George lentamente Faz sentido Mas esse tipo de coisa Ocorreu outras vezes Quando eu era um menino Lá na Lusiana Tínhamos um pregador louco Uma vez disse Que o fim do mundo Chegaria no domingo seguinte E aí Centenas de pessoas Acreditaram E algumas até Venderam as suas casas Então Quando nada aconteceu Não ficaram furiosas Como se poderia esperar Simplesmente decidiram Que o pregador tinha cometido Um engano Nos seus cálculos E seguiram acreditando Parece-me Que alguns deles Acreditam ainda Bom Mas isso não é Lusiana George Se por acaso Ainda não se deu conta Nós não somos mais Do que dois E os monges Estão aqui em centenas Eu lhes tenho afeto E sentirei pena Do velho Sam Quando vira O seu grande fracasso Mas De todos os modos Gostaria de estar Em outro lugar Quando isso ocorresse É Isso desejo eu Há semanas Mas não podemos Fazer nada Até que o Contrato tenha terminado E cheguem os Transportes aéreos Para nos levar É claro que Disse Chuck Pensativamente Sempre podemos Recorrer A uma ligeira Sabotagem Como? Isso pioraria As coisas Eu creio que não Veja Funcionando As 24 horas do dia Tal como está fazendo A máquina terminará Seu trabalho Dentro de 4 dias A partir de hoje E o transporte Chegará dentro de uma semana Pois bem Tudo que precisamos fazer É encontrar algo Que tenha De ser reparado Quando fizemos Quando fizermos Uma revisão Algo que interrompa O trabalho Durante um Par de dias Nós damos um jeito Certamente Mas não Muito às pressas Se calcularmos Bem o tempo Estaremos no aeroporto Quando o último nome For impresso Então Já não poderão Mais nos agredir Nem agarrar Nem nada disso Eu não gosto Da ideia Disse George Seria a primeira vez Que abandonaria Um trabalho Além disso Provocaria Suspeitas Não Vamos ficar E aceitar O que venha Olha Eu sigo Sem gostar Disso Disse Sete dias Mais tarde Enquanto os pequenos Mais resistentes Cavalinhos da montanha Os levavam para baixo Serpenteando pela estrada E não pense Que fujo Porque tenho medo O que passa É que sinto pena Por esses infelizes E não quero estar junto deles Quando se derem conta Do quão tolos foram Pergunto-me Como O Vai tomar Sen É curioso Replicou Chuck Mas Quando lhe disse Adeus Tive a sensação De que sabia Que nós Partíamos De seu lado E que não Lhe importava Porque Sabia também Que a máquina Funcionava bem E que o trabalho Ficaria muito Em breve Acabado E depois disso Claro que Para ele Já não há Nenhum depois George se voltou Na cadeira E olhou para trás Atalho acima Era um último Sítio De onde se podia Contemplar Com clareza O monastério A silhueta Dos achaparrados E angulares Edifícios Se recortava Contra o céu Crepuscular Aqui e lá Se viam luzes Que resplandeciam Como as Ponteiras de flanco De um transatlântico Luzes elétricas Certamente Compartilhando O mesmo circuito Que o Mark V Quanto tempo Seguiriam Compartilhando? Perguntou George Destroçariam Os monges O computador Levados Pelo furor E pelo desespero Ou se limitariam A ficar tranquilos E começariam De novo Todos seus cálculos Sabia exatamente O que estava Passando No alto Da montanha Naquele mesmo Momento O grande Yama Com seus ajudantes Estariam Sentados Vestidos Com suas Túnicas De seda E inspecionando As folhas De papel Enquanto Os monges Principiantes As tiravam Das máquinas De escrever E as pregavam Aos grandes volumes Ninguém Diria Uma palavra O único ruído Seria O incessante Golpear Das letras Sobre o papel Porque o Mark V Era por si Completamente silencioso Enquanto Efetuava Seus milhares De cálculos Por segundos Três meses Assim Pensou George Eram Já De subir Pelas Paredes Ali está Gritou Chucky Assinalando Abaixo Do vale Não é Belo Certamente Era Pensou George O velho Amolgado DC3 Estava No final Da pista Como Uma miúda Cruz De prata Dentro De duas Horas Os levaria Para a liberdade E a sensatez Era algo Assim Como Saborear Um licor De qualidade George Deixou Que o pensamento Lhe enchesse A mente Enquanto O cavalinho Avançava Pacientemente A rápida Noite Das alturas Do Himalaia Quase Lhes Jogava Em cima Felizmente O caminho Era muito Bom Como a maioria Dos da região E eles Foram Equipados Com Lanternas Não havia O menor Perigo Só certo Desconforto Causado Pelo frio Intenso O céu Estava Perfeitamente Iluminado Pelas estrelas Familiares E amistosas Pelo menos Pensou George Não haveria risco De que o piloto Não pudesse Decolar Por causa Das condições Do tempo Esta Tinha sido Sua última Preocupação Começou a cantar Mas em pouco Parou O vasto Cenário Das montanhas Brilhando Brilhando Ali 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 De uma De uma Hora Diz Voltando Para Chuck Depois Pensando Em outra Coisa Acrescentou Pergunto Me Se o computador Terá terminado Seu trabalho Estava Calculando Para esta Hora Chuck Não respondeu Assim George Se voltou Completamente Para ele E pôde Ver A cara Do Chuck Era um Oval Branco Voltado Para o céu Olhe Olhe Sussurou Chuck George Elevou a vista Para o espaço Sempre há Uma última Vez Para tudo E viram Sem nenhuma Comoção Que as estrelas Se apagavam saídas Am Saúl 颯 Son Que as estrelas RL S antibiotic In aspects Put Form En Vers dryer Amém. Amém. Amém.